Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro e não a prata, eu sou poderoso Chefão tem várias goma, vários gado De carro, uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso, chefão Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro e não a prata, eu sou poderoso Tem várias goma, vários gado, de carro, uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso, chefão Da potência da BMW, modelo X6, piquei da máfia Na droga de várias condição, me estilo o patrão de tela e gravata Se eles são as melhores mulheres, piquei paniquete, só vai convocada Se derretem porque elas querem a penalti com o chefe no fim da balada Para comemorar a vitória, acerto a luta, cede a fumaça Frima ponte, uma de ciroc, com gelo de coco, para molhar as palavras Limitado é o nosso score, porque nossa fórmula é indimitada Para rever a vida em tudo luxo, com muito dinheiro na conta bancária Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro e não a prata, eu sou poderoso, chefão Tem várias goma, vários gado, de carro, uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso, chefão Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro e não a prata, eu sou poderoso, chefão Tem várias goma, vários gado, de carro, uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso, chefão Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro e não a prata, eu sou poderoso, chefão Tem várias goma, vários gado, de carro, uma coleção Ninguém entende de nada, eu sou poderoso chapão Na fronteira da BMW, modelo X6, pique rei da máfia Tá doutrina em várias condições, estilo patrão de terno e gravata Seleciona as melhores mulheres, pique paniquete, só vai convocado Se derretem porque elas querem a penalti com o chefe no fim da balada Pra comemorar a vitória, acerto, charuto, ceder a fumaça Firmar pó de uma tiroca e com gelo de coco pra molhar as palavras Limitado é o nosso escorre porque nossa forga é ilimitada Tá receio a vivenda do luxo com muito dinheiro na conta bancária Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro, não há prata, eu sou poderoso Tem várias goma, vários gato, fica uma coleção Tem várias goma, vários gato, fica uma coleção Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro, não há prata, eu sou poderoso Tem várias goma, vários gato, fica uma coleção Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro, não há prata, eu sou poderoso Tem várias goma, vários gato, fica uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso O mundo já fala É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma